A Agrícola Alvorada está realizando as obras iniciais deste mega investimento aqui no município de Canarana. É a indústria de etanol de milho que está sendo iniciada e que vai gerar emprego e renda para o nosso município. A secretária Eliane Felten nos fala inicialmente sobre esses trabalhos e da parceria da Prefeitura Municipal nesta mega obra. Cheia de orgulho da nossa terra e muito feliz por estar participando desse momento histórico na história, na página histórica de Canarana, que é a implantação da primeira usina de etanol do nosso município, a primeira indústria de grande porte de Canarana e tenho certeza que do Vale do Araguaia também. Então, um marco histórico para nós, resultado de bastante esforço do nosso prefeito Fábio, do nosso vice-prefeito Wilson, da Câmara de Vereadores aqui do nosso município, a Agrícola Alvorada também prestigiando o nosso município, vindo para cá, trazendo esse grande empreendimento aqui para Canarana. E foram meses, né, Rudinei, de negociação entre a Agrícola Alvorada, entre o município de Canarana, para que essa empresa, essa indústria viesse para cá. E é claro que todos podem imaginar que os prefeitos dos municípios vizinhos também correram atrás desse empreendimento para os municípios deles, né. Então, como eu falei, foram vários meses negociando com a Agrícola Alvorada e para que a indústria viesse para Canarana, o município de Canarana, a administração municipal, na pessoa do prefeito, participou ativamente, trazendo benefícios para que a indústria pudesse, sim, vir para o nosso município. Desde o início, houve um entendimento na compra dos terrenos, né, com os proprietários. A Agrícola Alvorada adquiriu lotes aqui de dois proprietários, tá. Então, a prefeitura participou dessa negociação também, oferecendo benefícios para esses produtores, para que houvesse um incentivo para que eles negociassem com a Agrícola Alvorada. Houve a isenção de impostos por um período de tempo para a usina, a indústria que aqui vai se instalar. E também houve um entendimento de que a prefeitura cederia o maquinário dentro das condições da prefeitura para fazer o serviço de terraplanagem aqui para a implantação dos pátios da indústria, né. Por que que eu falo dentro das condições da prefeitura? Porque nós não paramos o nosso trabalho. Tá aqui o Garrafinha, Garrafinha continua firme aí na estrada, né, continuamos patrolando estrada, continuamos encascalhando estrada, erguendo alguns trechos de estrada. Então, nós dividimos a nossa frota, né, trouxemos uma parte aqui para a Agrícola Alvorada. É tudo, tudo previsto em lei, nós temos uma lei que tá aqui na minha mãozinha, né, desde 2019, que prevê esse incentivo do município para as indústrias que vêm se instalar. E aqui tá o termo de parceria que nós assinamos com a Agrícola Alvorada. Também está aqui conosco o Rudinei Teixeira, gerente das unidades Agrícola Alvorada, gerente geral, e fala pra nós sobre esse trabalho, esse investimento que está acontecendo aqui no município de Icanarã. É, agora dá pra dizer, bom dia a todos, agora dá pra se dizer que tá pegando corpo a nossa obra, né, vários comentários, será que vem, será que não vem, e agora tá, a gente que tá dentro também do negócio, fazendo frente, podemos dizer que Canarã iniciou hoje a ter esse investimento dentro do município. Qual será o impacto econômico dessa empresa para o município e região? Eu tenho dito que Canarã vai ter uma virada de chave. A Canarã antes e a Canarã após esse investimento aqui. E que isso vai servir de incentivo, não só pra a parte de mão de obra, mas pra todos os empresários, né, com investir mais, criar mais oportunidade. Então, eu acho que vem somar, principalmente, pra toda a sociedade canarana, e também, aproveitando o que a Eliane falou, isso só aconteceu porque teve pessoas envolvidas, começando pela gestão do município, do prefeito Fábio, com toda a Câmara de Vereadores, seus assessores, e chegamos num consenso de que, só se faz coisa acontecer se tiver parceria. E isso foi, e está sendo até agora, sendo realizado de uma forma, com muita conversa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E não tenho dúvida que vamos acabar aí, finalizando essa indústria aí, onde as duas partes e mais a sociedade vão estar bem sucedidas com isso. Isso é um bom investimento para a cidade e para a região, sim? Ele vai trazer muito desenvolvimento à indústria, à comunidade, sim? E a toda a região. Você que vive na Argentina, e lá tem uma obra muito grande, dessa natureza, como que está funcionando a obra lá em Argentina? Na Argentina tem várias indústrias de etanol de milho, e todas funcionam bem, todas têm um bom funcionamento. Questão de produtividade, quanto te parece que esta obra vai poder fazer, vai poder produzir etanol por ano? A planta está preparada para ter uma molinha de milho, sim? De 1.500 toneladas por dia, e vai fazer 630 mil metros, 630 mil litros por dia de etanol. Isso pode atender toda a demanda da nossa região? Não, não, não. Tem para fazer mais indústrias, porque só atende uma pequena porção. O investimento que vai ser feito aqui, quanto mais ou menos em real ou dólar? Em real, em torno de 600 milhões de reais. Muita plata. Muito dinheiro, muito dinheiro, mas é preciso ter uma boa tecnologia, é uma tecnologia de origem austríaco, aqui no Brasil ainda não tem essa tecnologia, muito boa, e tem muita boa produtividade e eficiência. Futuramente, a empresa Alborada vai querer fazer outras plantas como esta? Com certeza, senhor. Em seus planos de expansão, de indústria, tem pensado fazer mais.